Alô, pessoal, tudo certinho? Estamos aqui com a sua sorte em abril. Onde será que a sua estrela vai brilhar este mês, hein? No amor? Não, no amor a gente não trata aqui, né? Aqui a gente fala muito de dinheiro, de trabalho. No amor você vai conferir no nosso horóscopo, que já está rodando aí, tá? Não se esqueça de se inscrever, de clicar no sininho e também de mandar o seu like, perfeito? Bom, Vênus vai estar em torno até o dia 24, abril é o mês de Áries, né? O início do ano astrológico, começou dia 21 de março, Marte está em Capricórnio, Júpiter está retrógrado em Escorpião, mas como faz um bom aspecto com Plutão, manda energias positivas também. E Saturno está em Capricórnio, retrógrado a partir do dia 18. Vamos então conferir a sua sorte em abril. Olha aí, o bélico e guerreiro Marte passeia este mês por Capricórnio, o seu paraíso astral, podendo então fazer a sua estrela brilhar em jogos e sorteios, negócios envolvendo máquinas, veículos, cabelos e produtos para o rosto. Apenas um cuidado, hein? Você pode se entregar demais aos prazeres da vida e se dar mal por conta disso. Os números para você jogar, 21, 75, 3, 48, 57, 39. Cores cinza e branco. Os bichos, porco, tigre e gato. E o seu talismã é escapulário, viu, Virgem? E ficamos por aqui, pessoal, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência e esperando a sua inscrição, tá certo? Não se esqueça de mandar o seu like, o seu joinha e também de clicar no sininho para receber as nossas notificações, beleza? Eu sei que ninguém pode ficar só esperando, dependendo da sorte, né? A gente tem que batalhar, tem que ralar, tem que se aplicar, disciplina, determinação. Mas com sorte e saúde fica um pouquinho mais fácil, não é? Então, um abraço forte, saúde e sorte para você em abril!